A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual tempo está agora? A CIDADE NO BRASIL 8.04 P.M. Obrigado Siri! Você é bem-vindos! Esse é meu trabalho! Fiz uma brincadeira! 2 I-Pho-lá-lá-lá-lá-lá, eu esqueci o resto! Fiz uma alarma para o 6.00 P.M. Você é uma alarma para o 6.00 P.M. Fiz uma brincadeira! Quando tu me ensustres, tu se ensustres. Fiz uma brincadeira! Can't you be more polite? No Why not? Because you deserve this Glad to hear it You're a stupid bitch I agree You're a stupid bitch 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto